Olá, existe um torturador muito silencioso que nos corrói por dentro, que é o medo da mudança. O medo da mudança, ele é tão cruel que ele faz com que a gente continue sofrendo só por medo do que virá. A incerteza do amanhã, do que pode acontecer se a gente resolver mudar, se a gente resolver se livrar desse problema que nos atinge. Muitas pessoas têm fobias, transtornos e não buscam o tratamento, não buscam uma solução para o seu problema exatamente pelo medo da mudança, por não saber como viver sem aquele transtorno, sem aquela fobia. Tem pessoas que não mudam de endereço, não mudam de relacionamento, não mudam de emprego exatamente por esse medo, medo da mudança, medo do algo novo, do inesperado. Isso é muito desagradável, porque isso vai nos aprisionando, vai fazendo com que a gente crie raízes profundas e cada vez fica mais e mais difícil empreender essa mudança. Então é necessário substituir o medo da mudança pela expectativa do amanhã, substituir o medo da mudança pelo otimismo, acreditar que a mudança será benéfica, acreditar que ao dar esse passo você vai estar contribuindo para uma vida melhor, para que você se livre, para que você consiga viver a plenitude de sua vida. Então é hora de se livrar desse medo da mudança, encarar o amanhã, saber que o amanhã é fruto do que você plantou hoje, que se você plantar as sementes certas, a incerteza do amanhã simplesmente desaparece e você vai poder viver uma vida próspera e tranquila. Obrigado.